Em cima do Thiaguinho, o Atlético chegou com a Selma, saiu o Vitor. E ele se deu mal. Olha a bola sobrando com o Thiago Feltre e o Gabriel chegou para fazer o corte. De novo o Vitor soltou uma bola ali, como aconteceu no último jogo, nos pés do adversário. Mais uma falta em favor do Atlético, a cobrança é rápida para o próprio Hernandes, Thiaguinho. E agora César, baixa umidade do ar, muito calor, então parada técnica aqui para hidratação. São as coisas do Campeonato Brasileiro, em alguns lugares muito frio, São Paulo, lá em Florianópolis, a gente viu até no Tá Na Área e aqui no Serra Dourada tem que parar para beber água assim, porque está muito calor. A umidade relativa do ar aqui ontem era de 15% no jogo em que o Vila Nova perdeu para o americano aqui no Serra Dourada, hoje subiu para 47%. E a temperatura que era de 34 graus, neste momento 27 graus aqui em Goiânia. Teve uma queda de temperatura, porque chegou uma frente fria e subiu a umidade, mesmo assim, a parada técnica. Detalhe que ontem não aconteceu a parada técnica. Você vê aí a imagem de Goiânia? Faz calor ainda. Jogadores do Grêmio. Ali naquela... Naquele processo de hidratação. César. Diga, Rafael. É, e aqui no Atlético, né, a gente até vê aqui que tem uma esponjinha. Uma esponjinha aqui no balde d'água, então tem a esponjinha ali, água fria na cabeça dos jogadores aqui, e até para um refresco maior, né? O massagista do clube aqui passa de um por um com a esponjinha em cima da cabeça. E como se fosse um jogo de basquete ou de futsal, o técnico Hélio dos Anjos aproveita esse tempo. Os dois treinadores aproveitam a parada para dar instruções para os jogadores. Douglas, Pituca acompanha. Ainda o Douglas. Fazendo o lançamento, deu certo para o Mirales, recebeu, tocou! E ela vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Que bola enfiada do Douglas para o Mirales. Vamos ver outra vez. O lançamento, o Mirales, chegou pelo meio e foi de acordo com a orientação do Céu. Deixou com o Douglas, ameaçou e mandou, e o Márcio mandou para escanteio. Um chute de longe. Só que a bola, a bola quicou e por pouco não complica a vida do goleiro. Essa é a bola mais difícil do goleiro, né? Porque realmente ela quica antes um pouco. Não, preferiu carregar. Ajeitou para o pé esquerdo. Mandou de longe, Vitor soltou, Anselmo tocou! Bandeira anulou! O Bandeira deu impedimento depois do rebote. Ele já tinha um jogador adiantado. Já tinha, já estava impedido. A dúvida aí, ó. No momento do chute, dois jogadores do Atlético estavam na frente. Se a bola entra, era gol. Claro. Agora, como sobrou, o pessoal já estava ali no impedimento. Na hora do chute, tinha dois ali à frente da zaga do Grêmio, né? Vamos ver outra vez aí, ó. Na verdade, no momento do chute, os dois estavam impedidos, hein? Botou na frente. Rafael Cruz. Está esperando o Diogo Campos. Rafael Cruz chutou! E a bola foi pela linha de fundo. É escanteio! Mais uma boa jogada do Rafael Cruz. O goleiro dividiu. E mandou para escanteio. Vamos ver de novo o lance aí no ataque do Atlético. Olha só a jogada individual do Rafael Cruz. Deixa com o Anselmo. Está recuado. Toca a bola. Olha o Diogo Campos. Recebeu, tocou. Gol! 1 do Atlético. Diogo Campos. Neste finalzinho de jogo. 45 minutos para a alegria da torcida rubro-negra. Atlético 1, Grêmio 0. Que hora que saiu o gol. Que hora importante, hein? O Diogo Campos se meteu muito bem ali, né? Se infiltrou bem e tocou com a tranquilidade maior. Olha lá, César. O toquezinho dele. E ele não teve a menor culpa, o Vitor. Olha lá, olha lá. Ele tirou totalmente o Vitor da jogada, hein? Totalmente. Mandou no canto direito. Por que isso? E aí, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.